Bem-vindos a mais um vídeo, esta vez estou aqui com... De Sims. Bom, eu aqui estou para começar uma série nova. Chamada A Viva Negra. Praticamente, esta senhora aqui, esta de cima, eu vou mudá-la, não vai ficar assim. Vai-se chamar, vai-se chamar, não sei, para já. Então, esta aqui vai ser a nossa sim. Pronto, este é a base. Então, nós vamos trabalhar... Menos, menos, menos. Prontos, assim. Bom, a série que eu estou planejando fazer de Viva Negra. É tipo, esta senhora aqui, essa sim, é uma serial killer. Esta senhora aqui é uma serial killer. Que vai casar com vários homens ricos para lhe roubar o dinheiro. Hummm... Hummm... Hum, cadáver, vai ser... Bom, como eu estava a dizer... Ela... Uma serial killer. Que o objetivo dela é... É... Ficar rica... É... Ficar rica... matando homens e ficando com o seu dinheiro, inicialmente ela não vai trabalhar, porque vai arrequecer à custa dos homens vai arrequecer à custa dos homens onde é que eu ia mesmo? vai arrequecer à custa delas usando-os o dinheiro e para isso ela terá que casar com esses homens para isso ela terá que casar com os homens mas primeiro para isso ela terá que matar a família desse homem depois ela tem de ficar com esse homem, casar com ele e aí depois que ela arranjar um amante e for flagrada com ele ela pode matar o seu marido pode matar o seu marido pode matar o seu marido e casar-se com o seu amante e tudo isso vai acontecer lá no poderão da casa dela que eu já vou mostrar para vocês se não me der neste vídeo por causa da que eu não sei não interessa eu estou a pensar o nome dela e as regras do jogo do jogo é ela é uma ela é uma serial killer ela o objetivo dela é enriquecer à custa dos homens então é uma mulher que não chora por mais escroto como eu estava a dizer ela é uma mulher independente mas louca que quer enriquecer mas não quer trabalhar então ela tem uma brilhante ideia já que ela é louca porque não porque não casar com homens e matá-los bom ela vai ter um cão já vou lhes mostrar eu ainda não pus ali agora estou só a fazer as loucas dela bem basicamente mesmo e aqui já aproveito e já faço para ela se casar não é igual não 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 é bom pronto ela vai casar sim com este vestido bom como eu estava a dizer ela é uma mulher independente que irá viver à custa dos homens usando o dinheiro deles para enriquecer mas ela tem de formar uma família para depois matá-los como assim tem de tem de ela tem de ela tem de ela tem de ela tem de matar dar um dar um chance de sumir de sumiço no antigo marido e casar-se com outro basicamente é isso então tipo ela eu escolhi o nome de viva negra para esta série porque primeiro ela primeiro ela é é louca ela maléfica já vou mostrar os troços dela para vocês bem ainda nem secar os poucos mas ela vai ser isso que estou a dizer e ela vai tendo de construir uma família se não vi na série não vou dizer sempre nos comentários em cada vida a perguntar se vocês querem que ela tenha um filho ou não ah onde é que eu ia mesmo mas o que se ela vão ser bem a sorte porque eu quero deixar com a série logo o 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